Já sei, mas me vencerá Mas também quem mandou Quando estourou de lera É uma dor, é uma dor Que saudade sim Eu já estou achando que Essa saudade assim Só pode ser amor Eu queria brincar de amor Como era assim Mas também quem mandou? Já sei, mas me vencerá Mas também quem mandou Quando estourou de lera É uma dor, é uma dor Que saudade sim Eu já estou achando que Essa saudade assim Só pode ser amor Eu queria brincar de amor Como era assim Mas também quem mandou? Mas também quem mandou? Se inscreva no canal Já sei, mas me lembro Se inscreva no canal Ou seja, mas me lembro Você não pode ver Às vezes Obrigado.